Música Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição Polícia fala sobre as regras de estacionamento para deficientes e pessoas portadoras de deficiência Viver em um lar com agressividade pode desencadear transtornos psíquicos E ainda conheça as consequências e complicações das dores na lombar Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora Música E hoje é terça-feira dia 29 de outubro de 2019 A nossa transmissão também está simultânea na nossa página do Facebook Onde você pode curtir e compartilhar, deixar sempre o seu recado Uma mulher foi presa por tráfico de drogas aqui na cidade de Rolândia De acordo com informações da polícia, a equipe recebeu denúncias anônimas De que no Jardim Teresópolis uma mulher estaria vendendo drogas na companhia do filho de apenas 5 anos Os agentes foram até o jardim e em patrulhamentos localizou duas crianças em frente a uma residência Ao ver a viatura eles dispensaram alguns pacotinhos de cor azul A polícia realizou a abordagem e identificou as crianças Os agentes realizaram buscas próximas às crianças e localizou três buchas de cocaína A polícia ainda disse que no momento da abordagem a mulher saiu da residência e também foi abordada Ela assumiu a propriedade da droga e confessou que estava vendendo cada bucha de cocaína pelo valor de 20 reais Ela ainda disse à polícia que no terreno ao lado haviam mais drogas A polícia foi até o local e encontrou um pote de cor marrom com 60 buchas de cocaína A polícia realizou também uma vistoria na casa da mulher onde localizou no sofá da sala 400 reais em dinheiro proveniente do tráfico de drogas Diante dos fatos ela foi encaminhada à delegacia e está à disposição da justiça Já as crianças foram entregues aos cuidados da avó O conselho tutelar também foi acionado para acompanhar este caso E vamos ver um breve resumo de informações aqui do nosso estado Uma nuvem de chuva assustou moradores de Londrina na tarde desta segunda-feira Um fotógrafo Antônio Neto registrou o momento em que as nuvens começaram a encobrir a cidade Ao longo do dia a cidade teve 41 milímetros de chuva O volume de chuva acumulado no mês até esta segunda-feira em Londrina é de 83 milímetros A média para outubro é de 154 milímetros Uma outra moradora da cidade, Naemi Kishi, registrou a foto na avenida Bandeirantes Segundo ela, a nuvem parecia um tsunami prestes a engolir o hospital evangélico Durante o dia, várias ruas foram alagadas e em alguns lugares os veículos passavam com dificuldade Na rua Jonathan Serrano, uma motocicleta tombou e foi arrastada pela correnteza O dono do veículo informou que alguns pertences que estavam na moto desapareceram E que a moto parou de funcionar Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três caminhões e um carro Na PR-180 em Cascavel nesta segunda-feira O acidente aconteceu após um caminhão invadir a pista contrária e bater de frente com o caminhão baú Um terceiro caminhão e um carro que estavam logo atrás não conseguiram parar E também colidiram com os veículos O motorista do caminhão baú morreu a caminho do hospital Os dois caminhoneiros estão gravemente feridos O motorista e passageiro do carro tiveram ferimentos leves As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região A pista estava bastante molhada no momento do acidente Uma chuva forte acompanhada de vento e granizo alagou ruas e derrubou árvores em Paranavaí nesta segunda-feira Das ruas do bairro São Jorge e uma do bairro Jardim Ouro Branco ficaram alagadas O vento forte ainda derrubou duas árvores Uma delas ficou caída no meio da rua e a outra caiu sobre uma casa A dona do imóvel disse que fez o pedido na prefeitura para cortar a árvore há três anos Mas até nesta segunda-feira não tinha sido atendida A água invadiu a residência e molhou alguns móveis O temporal também atingiu Campo Mourão e Maringá A chuva foi acompanhada de vento forte e granizo A defesa civil de Maringá informou que a Vila Esperança foi a região mais atingida pela chuva Uma casa foi parcialmente destruída após a queda de uma árvore E ainda há registro do rompimento de um cabo de energia em frente ao hospital do câncer Um homem de 50 anos foi preso suspeito de fabricar bebidas destiladas Em uma fábrica clandestina em Curitiba A prisão em flagrante foi nesta segunda-feira O suspeito usava etanol de postos de combustíveis para fazer a vodka e o uísque A polícia informou que as bebidas eram vendidas em estabelecimentos do bairro Sítio Cercado Cada garrafa de bebida falsificada era comercializada por 15 reais Na fábrica clandestina foram apreendidos garrafas, bebidas fabricadas ilegalmente e essências Usadas para dar sabor aos produtos O suspeito também foi preso por furto de energia elétrica constatado no local O homem é estudante de direito e tem outras passagens policiais por estelionato e falsificação Uma residência foi furtada ontem à noite na Vila Oliveira aqui em Rolândia O morador disse à polícia que se ausentou apenas por algumas horas Quando retornou a janela estava quebrada e foi levado do local um botijão de gás e uma certa quantia em dinheiro A polícia foi acionada, fez alguns patrulhamentos, mas nada foi localizado Mais um boletim de ocorrência foi registrado referente a este furto A polícia fala sobre as regras, ou melhor, todas as regras de utilização das vagas especiais de estacionamento A legislação de trânsito brasileiro determina que idosos e pessoas com deficiência Tenham direito a vagas de estacionamentos especiais Respeitar essas leis não é só questão de consciência, mas de cordialidade e respeito Para usufruir desse direito, o usuário também deve seguir algumas regras Como fazer um cadastro e ter uma carteirinha para o uso dessas vagas Todas as providências que estão descritas lá no Código Brasileiro de Trânsito Elas fazem referência ao Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 Então nessa Lei 10.741 está previsto lá que estacionamentos privados e públicos precisam ter um percentual de vagas destinadas a idosos No caso dos idosos é 5% das vagas, no caso das pessoas com deficiência é 2% dessas vagas Com a necessidade de ter pelo menos uma vaga Então isso está tudo previsto em lei lá e aí as penalizações, as infrações que estão previstas no CTB das pessoas que não respeitam essas vagas, elas derivam desses dois estatutos Que é o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência E lembrando que ainda que essas pessoas tenham esse direito, elas precisam informar, deixar ali no carro Tem que se regularizar, tem que ter uma carteirinha para ela fazer o uso dessas vagas Exatamente, então no caso do Estatuto do Idoso, que ele prevê lá que a pessoa tem que ter 60 anos No mínimo 60 anos e ir junto ao órgão de trânsito do município, que seria no caso aqui de Rolange ou Siretran E dar entrada nesse documento, que é essa carteirinha do idoso lá E essa carteirinha tem que ser exibida ali no veículo, no local visível, tem que estar na parte em cima do painel Para que o agente da Autoridade de Trânsito possa visualizar e ver que realmente tem alguém que precisa dessa vaga E o que a gente vê assim, né, diariamente é que poucas pessoas realmente respeitam esse direito a essas vagas, né Quando normalmente tem uma vaga dessa sobrando, logo alguém vai lá e estaciona Realmente é uma infração de trânsito, além de uma falta de consciência É, eu acho que até a parte mais grave é a falta de consciência, né A infração de trânsito, ela realmente está prevista no Código Brasileiro de Trânsito É uma infração considerada gravíssima, sete pontos na carteira, inclusive ela enseja na remoção desse veículo, ao pátio aqui Mas, como você disse, né, é falta de respeito, é falta de bom senso Que eu acho que seria o primordial em situações como essas e que não está sendo respeitado O aspirante, para esclarecer para a população, quem identificar que alguém está fazendo uso indevido dessas vagas Tanto de idoso quanto da pessoa com deficiência, de que forma denunciar? É ligar aqui no 15º Batalhão, entra em contato com o setor de trânsito, como fazer essa denúncia? Sim, os policiais militares, eles são agentes da autoridade de trânsito Então, o DETRAN, né, os órgãos nacionais de trânsito, delegaram também essa função aos policiais militares Então, muitos dos policiais militares são agentes, desde que eles façam o curso E estarão aptos a aplicar infrações, a fazer a fiscalização de trânsito Então, caso a pessoa se depare com uma situação dessa, ela pode ligar no 190 Ela pode, inclusive, agora mais recentemente usar o aplicativo da Polícia Militar, né, que é o aplicativo 190 Inclusive, ela permite colocar uma foto, então isso aí caracterizaria muito mais, inclusive, ajudaria a gente a fazer essa fiscalização, né Tendo, inclusive, a materialidade ali Agradecemos a entrevista com o aspirante Fracaro pelas informações A gente espera que os motoristas fiquem alertas, né, e respeitem aí as vagas prioritárias Tanto de idosos quanto de necessidades especiais Se as vagas existem, é um direito deles e por isso precisa ser respeitado por todos, né Olha, um homem, ontem, foi encontrado morto dentro da própria residência na cidade de Londreira O fato aconteceu na rua Benedito Leite de Souza Próximo à rotatória com a Avenida Francisco Gabriel Arruda No conjunto Parigô de Souza O homem, de 53 anos, foi encontrado por parentes Benedito Galego havia feito contato com familiares no último sábado, dia 23 E depois não foi mais visto Um sobrinho de Benedito foi até a casa e encontrou o tio já sem vida em cima da cama A polícia militar foi acionada juntamente com o médico do SAMU que constatou o óbito E segundo a equipe médica, o corpo não apresentava sinais de violência O que pode indicar que tenha sido uma morte natural E vamos acompanhar como está o nosso mercado financeiro Dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 3,99 O euro a R$ 4,44 E a poupança tem rendimento para hoje de 0,15% E daqui a pouco você confere Viver em um lar com agressividade pode desencadear transtornos psíquicos Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Central Auto Centro Automotivo Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo E tem mais, a Central Auto te leva e traz É hora de revisar Central Auto Centro Automotivo Tudo o que o seu carro precisa Avenida Tiradentes, 338 Fone 3255-5076 3255-5076 Em Rolândia Na oral sim Na oral sim O que mesmo, Leonardo? Dê adeus à sua dentadura e à sua ponte móvel Ligue 3176-3000 e agende já a sua avaliação Mas é já, minha gente Ligue 3176-3000 e agende já a sua avaliação Dê adeus à sua dentadura e à sua ponte móvel E volta a sorrir com quem é referência em implantes dentários Oral sim, nossa família constrói sorrisos Dê adeus à sua dentadura e à sua ponte móvel Olha, se você é taxista Ou tem frota de veículos A Guardian tem as ótimas opções para vocês também Proteção veicular é com a Guardian Faça uma cotação hoje mesmo O telefone aqui da Cidade de Rolândia É o 3311-6333 Ou passe um WhatsApp para 99646-6711 Ou se você preferir, passe direto no ponto de atendimento Aqui na Cidade de Rolândia Que fica na Avenida Salgado Filho 238, pertinho da rotatória que cruza com a Avenida Interventor Manuel Ribas É a Guardian Proteção Veicular Porque o seu patrimônio merece ser muito bem guardado E olha, viver em um lar com agressividade Pode desencadear transtornos Quem afirma isso é a psicóloga Thais Acompanhe a matéria Olá Flávio, olá a todos E agressão, tanto física, quanto verbal, quanto psicológica Pode trazer vários danos aí no aprendizado E também na educação de uma criança Uma criança que é exposta a um lar com muita agressividade Pode ter sérios problemas Não só na infância, mas também na vida adulta E para falar um pouquinho sobre o tema Eu estou aqui com a psicóloga Thais Que também é mãe recente, Thais De uma princesa E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre isso Thais, já para esclarecer para esses pais Essa criança que é exposta a esse tipo de lar Quais são os problemas que isso vai ocasionar na vida dessa criança? Então, a gente entende que o ambiente O núcleo familiar em que a criança é desenvolvida Ele interfere diretamente em como ela vai desenvolver os comportamentos futuros Então, como você falou Se é um ambiente que tem agressividade Hostil, de violência De xingamento Ela vai facilmente reproduzir isso Porque a criança, ela aprende por modelação Através do modelo Então, ela observa Como aqueles que estão ao redor dela se comportam Os pais, os cuidadores E ela vai copiar aquilo Ela vai reproduzir Para comportamentos simples Por exemplo, de alimentação Como a criança vai aprender? Através do modelo Como ela vê os pais, os irmãos Se alimentando Ela vai copiar para se alimentar Então, se uma coisa Se algo simples A gente percebe diretamente Que ela copia o modelo Quanto mais Algo no sentido De como as pessoas se tratam Dentro da casa De que forma elas verbalizam Como que é o convívio Daquele lar Se os pais, por exemplo Bebem Usam drogas E isso também vai alterar O comportamento deles As crianças também vão Sofrer diretamente A consequência disso E aí, assim Num desenvolvimento Psicológico Emocional Ela vai ter essas falhas Ela vai ter essas marcas De... Ruins, digamos Negativas E aí, ela vai crescer Dessa forma E vai... Na frente Ela vai se comportar Daquela forma também Ela vai copiar Ô Thaís E como eu mencionei No início da matéria Agressão Não é só física, né? Às vezes o pai pensa Ai, mas eu não Bato no meu filho, né? Eu não sou agressivo Mas existem outras formas De agressividade Agressividade verbal Agressividade psicológica E a criança também sente Esse ambiente hostil Sim E muitas vezes Na verdade Nós entendemos Psicologicamente Que os... O que afeta a criança É muito mais O que ela ouve, né? Por isso que você disse A verbal A psicológica Não dói tanto Quanto um tapa Então, assim Pro comportamento Dessa criança Pro desenvolvimento Se ela sofre A violência Psicológica A verbal Ela vai sofrer Tanto quanto Aquela que apanha muito Então, ela é Ela é negativa Tanto quanto, né? A criança que ela A apanha com frequência A gente não tá falando De uma correção Que, claro Os pais têm que educar Os pais vão Em alguns momentos Isso é necessário Sim, né? Só que a gente Tá dizendo De algo que é exagerado Que é com frequência Que representa Muito mais Um desequilíbrio Emocional dos pais Porque os pais Porque os pais Hoje, quando vão educar Eles Muitas vezes estão Estressados Esgotados Emocionalmente E aí eles descontam Tudo aquilo que eles Estão sentindo Nos filhos E qual que é o adequado Pra ser feito Esperar o momento Que as coisas Estejam mais tranquilas Pra ensinar O que é adequado Pra aquela criança Mas aí não É nesses ataques De fúria Explosões Em que as crianças Elas vão Estar Naquele ambiente E aí ver os pais Se comportando Daquela forma E aí vão sofrer As consequências disso E aí a gente vai falar De crianças Que vão crescer E vão se tornar Adolescentes Irresponsáveis Que não tem respeito Pelo outro Inconsequentes Que vão Ter uma baixa Tolerância A frustração Não vão conseguir Ter nenhuma frustração Vão ser adolescente Explosivos Agressivos Que talvez vão se envolver Com uso de drogas E psicoativos Em geral Né Então na adolescência Na fase adulta Tudo aquilo Que foi negativo Pra aquela criança Vai vir à tona E o ideal É termos um lar Com amor Sim senhor A gente sabe Que as dificuldades São muitas As tarefas Do dia a dia Cumprir todas As etapas Não é nada fácil Ainda mais Pra quem tem Dois Três Filhos A vida Ficava ficando Um pouco Mais tumultuada Mas a gente Tem que sempre Respirar fundo E olha Ter muita paciência Principalmente Com os nossos Pequenos Vamos falar Vamos falar de Prime Porque você pode Ser Prime Também Rolândia Já é Prime Rolândia Já conta Com o Residencial Prime E com Muita Sofisticação Projeto Encantador Que mudará O conceito De moradia Em Rolândia O único Empreendimento Da cidade Com três Suítes Área completa De lazer Sacada gourmet Integrada Da sala Para proporcionar Conforto E bem-estar A toda a família Prime Será construído Na região central Na rua Duque de Caxias Localização Privilegiada Perto de tudo Valerização Instantânea Afinal Quem não quer Morar em um centro Com sofisticação E inovação Rolândia Agora é Prime Seja um Prime Você também Entre em contato Ainda hoje Com a imobiliária Louvata E Kolarovic 99978 E como é bom Falar de coisa boa Não é? Vamos conferir As oportunidades De cursos E também concursos A Prefeitura De Marilena Tem oportunidade Para fundamental Médio, técnico E superior Os salários Podem chegar A 6.828 reais Inscrições Até o dia 18 De novembro Informações Instituto Unifio.com.br A Prefeitura De Maringá Tem oportunidade Para médio Técnico E superior Os salários Podem chegar A 5.310 reais Inscrições Até o dia 18 De novembro Informações Fawel Fawel.org.br A Prefeitura De São Jorge Do Patrocínio Tem oportunidade Para fundamental Médio e superior Os salários Podem chegar A 14.785 reais Inscrições Até o dia 24 De novembro Informações Rufo 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 Concursos Rufo Concursos Daqui a pouco Você confere Nascidos em fevereiro e março Podem sacar o FGTS Rufo Rufo Na Oral Sim Nossa família Constrói sorrisos Vocês sabem que horas são? Hora da aventura De segunda a sexta Sete e meia da manhã E duas e quinze da tarde É hora de conhecer Os segredos da mata E seus habitantes Isso Com o Bubu e as Corujinhas Por que não pensei nisso antes? Venha você também Para o melhor restaurante De Rolândia e região Venha para o Dutche Restaurante Bar Almoço com o melhor churrasco gaúcho E aos domingos Imperdível rotígio de carnes Venha desfrutar Do melhor da culinária gaúcha Em Rolândia Venha para o Dutche Restaurante Bar Antigo restaurante holandesas Avenida Tiradentes 848 No centro de Rolândia Uma loja de celulares Foi furtada pelo mesmo ladrão Duas vezes em menos de uma semana Na cidade de Londrina O estabelecimento que fica na rua João Cândido Na área central Foi invadida na madrugada Da última quinta-feira Dia 24 E na madrugada de ontem Novamente No primeiro furto Foram levados nove celulares E o criminoso Chegou a tentar Arrancar um aparelho De televisor da parede No segundo furto Os aparelhos celulares Estavam dentro De um cofre trancado As imagens Das câmeras de segurança Flagraram A ação criminosa E serão divulgadas Para ajudar A identificar O ladrão Que pelo jeito Tá cevado no lugar Né? Atenção Nascidos em fevereiro E março Podem sacar O FGTS Mesmo sem ter a conta Na caixa A Caixa Econômica Federal Iniciou no dia 25 de outubro Mais uma etapa Da liberação Do saque imediato Do fundo de garantia Por tempo de serviço Que paga até 500 reais Por conta ativa Ou inativa Os trabalhadores Nascidos em fevereiro E março Sem conta no banco Já poderão retirar o dinheiro O saque começou em setembro Para quem tem poupança Ou conta corrente Na caixa Com crédito automático Segundo a caixa No total Os saques do FGTS Podem resultar Em uma liberação De cerca de 40 bilhões Na economia Até o final desse ano Originalmente O saque imediato Iria até março Mas o banco Antecipou o cronograma E todos os trabalhadores Receberão dinheiro Este ano Os saques De até 500 reais Podem ser feitos Nas lotéricas E terminais De alto atendimento Para quem tem senha Do cartão cidadão Quem tem cartão cidadão E senha Pode sacar Nos correspondentes Caixa aqui Apresentando um documento De identificação Ou qualquer outro Canal de atendimento No caso dos saques Até 100 reais A orientação da caixa É procurar Casas lotéricas Com apresentação De um documento De identificação Original com foto Segundo a caixa Mais de 20 milhões De trabalhadores Podem fazer o saque Só com documento De identificação Nas lotéricas Quem não tem Senha e cartão cidadão E vai sacar Mais de 100 reais Deve procurar Uma agência da caixa Apesar de não ser Obrigatório A caixa orienta Ainda para facilitar O atendimento Que o trabalhador Leve também A carteira de trabalho Para fazer o saque Segundo o banco A carteira de trabalho Pode ser necessária Para atualizar os dados As dúvidas Sobre valores E a data do saque Podem ser consultadas No aplicativo Do FGTS Ou pelo site Ou mesmo Pelo telefone De atendimento Exclusivo 0800 724 2019 Que está disponível 24 horas A data limite Para o saque É 31 de março De 2020 Caso o saque Não seja feito Até essa data Os valores Retornam Para a conta Do FGTS Do trabalhador Se você ainda Ficou com dúvidas Sobre o seu saque Do FGTS Vá até a Caixa Econômica E solicite informações Ou você pode Deixar a sua pergunta Nas nossas redes sociais E nós transformaremos A sua pergunta A sua dúvida Em uma matéria Olha, uma psicóloga Foi encontrada Morta nesta terça-feira Na cidade de Ivaí De acordo Com a Polícia Civil Leonice Michele Kobernick De 31 anos Foi morta A facadas O companheiro Da vítima André Luiz Perichielli Cavaleiro É considerado O principal Suspeito A polícia Relatou Que a vítima Foi encontrada Amordaçada E com sinais De golpes De faca Em uma residência As investigações Começaram Após a ligação De uma parente Do casal Que mora Em Ponta Grossa A mulher Relatou Ao telefone Que o companheiro Da vítima Deixou uma criança De 3 anos Filha do casal No início da manhã O homem Deixou o carro Em que estava E saiu a pé Ainda segundo Informações da polícia A mulher relatou Que o homem Estava transtornado Os policiais Tentaram Contato telefônico Com a psicóloga E com o companheiro Dela No entanto Não tiveram sucesso Os policiais Também ligaram Para a prefeitura De Ivaí Onde trabalha Psicóloga Por telefone Servidores da prefeitura Disseram que a mulher Não tinha ido Ao trabalho Após o crime Ofensas Têm sido publicadas Contra a vítima Na página dela Em uma rede social As publicações Também estão sendo Investigadas pela polícia A polícia civil Disse que Não descarta Nenhuma linha De investigação Incluindo A de feminicídio Até o momento O marido da vítima Não havia sido Localizado E segue sendo Procurado Pela justiça Vamos acompanhar Algumas oportunidades Das agências Do trabalhador Em Rolândia Oportunidades para Auxiliar de linha De produção Assistente de vendas Comprador Mecânico automotivo Operador de caldeira Técnico em eletromecânica Em Apucarana Oportunidades para Marmorista Cozinheira Balconista de açougue Auxiliar de produção Em Arapongas Oportunidades para Tapeceiro Espumador Vendedor Mecânico automotivo E costureira De estofados Duas pessoas morreram E 15 ficaram feridas Em um acidente Entre um caminhão E um micro-ônibus Na BR-277 Em Guarapuava De acordo com a Polícia Rodoviária Federal O caminhão invadiu A contramão E atingiu O micro-ônibus Que transportava 23 estudantes E 3 professores A polícia ainda disse Que os estudantes E professores Saíram da capital Paranaense E seguiram Para Foz do Iguaçu Eles morreram No local Dois estudantes Um homem de 33 anos E uma mulher De 22 anos O motorista E 13 passageiros Do micro-ônibus Ficaram feridos Eles foram socorridos E encaminhados A hospitais de Irati O caminhoneiro Foi resgatado Em estado grave E encaminhado A um hospital Em Guarapuava Vamos conferir O nosso mercado Agropecuário O milho comum Está cotado a 33 reais E 15 centavos A soja industrial 76 reais E 61 centavos Café beneficiado Tipo 6 Bebida dura 361 reais E 85 centavos O boi em pé 156 reais E 87 centavos Arroba Frango de corte A 3 reais 68 centavos O quilo O suína em pé Tipo carne A 4 reais E 46 centavos O quilo E daqui a pouco Você vai ver Consequências e complicações Das dores na lombar Depósito Rolândia Depósito Rolândia Há mais de 50 anos Atendendo você Em espaço amplo E confortável Tudo para realizar Seu sonho de reforma Ou casa nova Do projeto Ao acabamento Confiança Honestidade E excelência Em atendimento Produtos de primeira Qualidade Condições de pagamentos Especiais Para aposentados E pensionistas Depósito Rolândia Construindo com você Agora em Rolândia Você pode trazer o seu carro Na Centralto Centro Automotivo Troca de pneus Escapamentos Alinhamento Balanceamento Ar-condicionado Sistemas elétricos E revisão completa Do seu veículo E tem mais A Centralto te leva E traz É hora de revisar Centralto Centro Automotivo Tudo o que o seu carro precisa Avenida Tiradentes 338 Fone 3255 5076 3255 5076 Em Rolândia Uma grande quantidade De medicamentos Ilegais Foi apreendido Na manhã Desta terça-feira Na BR-277 Em Santa Terezinha De Itaipu De acordo com a polícia Os agentes Estavam realizando Abordagens de rotina Quando avistaram Um indivíduo Em atitude suspeita Em um veículo Citroën Aircross Na abordagem Na revista pessoal Nada de lícito Foi encontrado Com um homem Mas ao verificar O veículo Foi encontrado Uma grande quantidade De anabolizantes De diversas marcas Todas proibidas Proibidas no Brasil O condutor De 35 anos Disse aos agentes Que seguia viagem Até Paranaguá O condutor Do carro Foi encaminhado Para a delegacia De polícia Federal Em Foz do Iguaçu O veículo Citroën Utilizado pelo Contrabondista Também tinha Registro de roubo Na cidade de Curitiba E vamos ver Se encontrava Embaixo do banco Do passageiro Do veículo Particular Distribuía Em 10 Tabletes Os agentes Da polícia Abordaram o veículo Na BR-277 Em frente A unidade operacional De céu azul O dono da bolsa Foi detido E levado Para a delegacia De polícia civil De Matelândia O crime de tráfico De drogas Tem pena prevista De 5 a 15 anos De detenção Mas os contrabandistas Pelo jeito Os traficantes Não tem medo Desta pena Você vai ver Uma entrevista Especial agora Com o doutor João Jorge Que fala Sobre as dores Na lombar Quais são as consequências E também O que a gente Pode fazer Para melhorar Hoje nós recebemos A pergunta De um telespectador Querendo saber Sobre dores lombais A famosa Lombalgia E para falar Sobre o tema Nós conversamos Com o ortopedista João Jorge Eu digo para você O seguinte Existe um ditado Que é Na área médica Que diz o seguinte Todas as pessoas Um dia Vão ter uma dor Nas costas Isso aí é uma coisa Que a gente sabe Porque Sempre uma dorzinha Lombar Uma dorzinha Nas costas Como os outros dizem Né Acontecem Porque Hoje em dia A gente fala Até que A modernidade Causa muito isso Isso causa Às vezes Um pouco de espanto Fala Uai Mas então O mundo está Progredindo E as dores Estão aumentando É porque Com o advento Dos telefones celulares Com o advento Da televisão Com controle remoto Você tem As tarefas domésticas Hoje Elas estão muito Mecanizadas Então o que O que ocorre O que ocorre é o seguinte A musculatura Da região Lombar Que é a região Inferior Da coluna Que seria Bem que as pessoas falam Dor nas cadeiras Né Como dizem os mais antigos Essa dor aparece Porque A musculatura Começa a ficar Fragilizada E ela Começa a ficar Fraca E por ela Ficar fraca Ela começa A não sustentar Os ossos É mais ou menos Assim Eu estou falando A grosso modo E o que Que acontece Então aquilo Cria Uma situação De contratura Todo músculo Contraído É um músculo Doído Entendeu Então ela vai Ela vai progredindo Porque as pessoas Na primeira fase Não ligam muito Nossa eu levantei Hoje de manhã Eu estava com tanta dor Nas minhas costas Mas aí eu aqueci Um pouquinho Parece que eu melhorei Aí a noite Eu comecei a sentir Dor nas costas De novo E aí Sempre vem Um remedinho milagroso Um relaxante muscular Que as pessoas usam E isso faz com que Ela vai postergando O problema Ela vai jogando Para frente Porque não vai Qualquer coisa Que a pessoa Vai no médico Então quanto Realmente a pessoa Deve buscar Uma ajuda médica Além de não Se automedicar É então Essa é a fase Mais complicada De todas Porque As pessoas Sempre acham Assim Dor nas costas A gente tem De vez em quando Mesmo Então tomam Se automedica E acham que está bom O que a gente fala É o seguinte Uma lombalgia Se você deixar Ela progredir Ela pode virar Uma doença Mais grave Qual Qual nível Que eu quero dizer Com isso Eu quero dizer assim Se você fica Com a musculatura Fragilizada Você pode vir a ter Uma hérnia de disco Aí já começa a ser Uma lesão No osso Na cartilagem No disco Que é O divisor Entre um osso E o outro Tem um disco Que é o amortecedor E aquele amortecedor Ele com o passar do tempo Ou com muita injúria Em cima dele Ele pode romper E virar uma hérnia E aquilo Prende o nervo Que normalmente O que mais comum É prender o nervo ciático Que é Na parte final Da coluna Lombar E aí Ela pode descer Aí da dor na perna Da contratura Parece que está com cãibra A pessoa manca Para andar E começa a ficar Incapaz mesmo De tarefas Às vezes simples E de trabalhar Que é o pior De todos A dica do especialista Para que você não sofra De lombalgia Futuramente É manter o peso em dia Fazer atividade física Principalmente Alongamento Eu falo assim A melhor coisa Que você pode fazer É emagrecer E fazer exercício Eu falo isso sempre Mas eu explico Se você fica Com um peso ideal Não precisa ser magrinho E nem gordinho Você tem que ter um peso Que você se sinta bem A partir dali Os exercícios De alongamento De coluna E fortalecimento Da musculatura Cria uma situação Muito interessante Que o seu organismo Suporta O dia a dia Da gente Então tem que lembrar Disso Você sempre fazendo Alongamento E fortalecimento muscular Você toca A tua vida Uma dorzinha Ou outra De vez em quando Todo mundo vai ter Mas aí é uma dor Absolutamente suportável E que você pode Tocar tua vida Trabalhando E se divertindo Muito obrigado Doutor João Jorge Pelas explicações E a gente vem Mesmo estimulando Aos nossos telespectadores A prática De atividade física Junto com o professor Ivar Benazzi A gente tem falado Bastante de alongamento De corrida De iniciar Uma prática esportiva E agora Doutor João Jorge Venha confirmar Se a gente Mantiver aí Uma vida saudável Um peso legal Atividade física A gente vai envelhecer De todo jeito Vamos envelhecer Mas envelhecer Tem Com saúde Podendo ter aí Muito Fôlego Para enfrentar Tudo aí Na nossa vida Diário 27 Fica por aqui Agradeço a sua companhia Amanhã eu volto Ao meio dia No nosso Fatos e Notícias Fique ligado com a gente Fique ligado Na excelente programação Da nossa Rede Cultura Boa noite O melhor da moda Eu sei onde tem Pra ele, pra ela E pra criança também Ofreço e muitas opções Solimar Confeições Solimar Confeições A loja amiga da cidade Fone 3015-3505 Vai comprar uma bicicleta? Precisa de uma oficina Especializada pra sua bike? Então vá ao lugar certo For Bike Bicicletas novas Acessórios Peças Roupa para ciclista Oficina E o melhor preço E prazo da região A For Bike É revenda autorizada Das bicicletas Ode Vá até a For Bike E saia pedalando For Bike Na esquina da Praça Castelo Branco Presidente Vargas Com Rua Duque de Caxias A For Bike A For Bike E aí